Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente, e deixa o seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho e deixa o like, tá bom? Pessoal, aproveitando o gancho aí, vou pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal Manual do Lucas, tá? Vai lá, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida, faltam 96 inscritos, tá? 96 inscritos pra eu atingir a meta de mil inscritos, tá? Pra eu conseguir monetizar mais esse canal, então conto com a colaboração de vocês, tá? Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o aplicativo da Rappi, o pessoal tá pedindo aí pra eu falar sobre como que funciona as áreas abertas, tá, pessoal? Então pra entender um pouco aqui sobre a área aberta, eu vou abrir aqui, ó, o layout aqui da área aberta do aplicativo, tá? Regiões abertas, tá? Seus pontos habilitam essas regiões, tá? O que que são os pontos, pessoal? Os pontos são os pontos que você acumula com cada entrega que você efetua, que você concretiza, tá? Não são, esses pontos, eles não são acumulativos pra entregas recebidas que não foram concretizadas. Então, pessoal, eu vou abrir aqui, ó, regiões abertas, tá? Pra vocês entenderem, eu vou diminuir um pouco a câmera aqui, tá? Então aqui em cima tá escrito, ó, áreas ativadas, tá? Então, vamos lá. Tá vendo essa área verde aqui, pessoal? Pra você que é novo, começou agora no aplicativo e não entende muito como que funciona, então você tá vendo toda essa região verde? Essa motoquinha aqui, ó, é onde eu tô agora, tá? É onde eu tô. Então você consegue ver aqui, ó, a divisão aqui, ó, dessa área verde, ó. Tá vendo essa areazinha aqui, ó, que vai passando e tal. Esse ponto verde, pessoal, o que que significa? É a área de atuação da Rappi. O que que é a área de atuação da Rappi, ó? Tá vendo? A área de atuação da Rappi, pessoal, é onde a Rappi, ela recebe pedidos, tá? Então é a área onde você consegue, você entregador consegue fazer entregas e pra você, usuário que tá me assistindo, você consegue solicitar entregas através do aplicativo da Rappi, tá? Lucas, beleza. A área de atuação é toda essa área aqui, né? Ó, tá vendo? Vai desde lá, perto de Mairiporã, ó, Guarulhos, tá vendo, ó? E vai abrangendo a extensão da Grande São Paulo, do centro da capital de São Paulo, tá? É, Lucas, o que que são essas áreas abertas, tá? Essas áreas abertas, pessoal, elas se definem pelo fato dos pontos que você tem, tá? Você fechou, ó, aqui embaixo, aqui, se você olhar direitinho, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, tá? Vocês podem avaliar aqui, ó, você fechou na semana passada com zero pontos Rappi. Então esses pontos contam pra que essas áreas estejam abertas, tá? Então, ó, toda a região tá aberta por quê? Porque eu tô com 100% de taxa de aceitação. E esses pontos, eles atingem diretamente a taxa de aceitação do entregador, tá? Então todos os locais aqui estão abertos pra eu fazer entrega, tá bom? Aí conforme eu vou fazendo entrega, conforme vai se decorrendo as entregas, se, tipo, eu fizer algo errado na entrega, se o pedido não for entregue, se o cliente reclamar, tudo isso é levado em consideração aqui no aplicativo da Rappi pra manter algumas regiões abertas pra você trabalhar, tá bom? Então, pessoal, desculpa aí, viu, pelos alertas. Então, pessoal, as áreas abertas, elas se definem dessa forma, tá? Então, toda a área aberta que tá aqui, ó, aberto, 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 quer dizer que são as áreas onde eu posso receber pedidos, tá? E aqui, ó, essa área verde que tá aqui, ó, tá vendo? Toda essa área verde que tá, tipo, delimitada aqui no mapa, tá vendo que tá mais verde, um pouquinho verde claro, essa área é a área de atuação da Rappi, ou seja, ela atua somente dentro dessa área verde, tá? Se você vir aqui, ó, por exemplo, a área de atuação vem até aqui, ó, não sei se você tá vendo aí, ó, verdinho e tal, se você vier aqui, ó, e ligar o seu aplicativo, não vai tocar pedido, tá? Então, pra você que é novo, você tem que tá dentro dessa área aqui, ó, dentro dessa área verde onde tá aberto aqui. Se você vier pra fora desse localzinho que tá aqui, ó, demarcado verde, se você vier pra cá, você não vai receber pedidos fora dessa área verde, que é a área de atuação da Rappi, tá bom? Então, eu espero que tenha tirado a dúvida aí de alguns inscritos que tem referente às áreas abertas e ao mapa de atuação, né, a área de atuação da Rappi e tal, ó, então, é bastante extenso, tá? Então, eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, beleza? Compartilhe o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho